E eu vejo muito assim, né, hoje eu tenho trabalhado bastante na internet, conhecido e estudado bastante marketing digital, né, e eu vejo assim que tem um mundo gigantesco para os músicos, porque eu mesmo, eu tenho procurado pessoas para trabalhar, e cara, é difícil, sabe, porque a minha cabeça já funciona de um jeito diferente, e eu, quando eu encontro um músico que está afim de aprender a parte do digital e tal, você vê que tem muito mais potencial um cara desse, porque ele pensa diferente, ele tem uma ideia diferente, ele tem uma visão, né, e eu acho que as pessoas quando começarem a entender isso, né, eu acho que é isso que eu vejo que lá fora eles valorizam, né, eles sabem que não é todo mundo, mas que, olha, você estudar um instrumento vai fazer você ser diferente, vai fazer você ter habilidades, né. Com certeza, ainda mais agora, quando você citou, né, o marketing digital, ainda mais agora, depois da pandemia, o mundo é outro, né, a gente falava, na época se falava muito, não, o novo hoje, né, o novo agora, né, e mudou, então é importante você abrir, né, a cabeça nesse sentido, e a música possibilita isso de inúmeras maneiras, né. Eu, por exemplo, eu tenho um aluno aqui que agora está com 14 anos, eu dou aula para ele desde que ele tinha 11 online, que é o filho desse meu amigo espanhol, então ele começou comigo online, aí quando eu vim para cá foi presencial, e você dá aula online, tem muitos lados positivos também, é muito bom, e ele está num nível hoje, pô, ele toca repertório de gente bem mais velha, né, ele tem 14 anos, toca sonata de arpeggione, bem tocado, suítes de bar, bem tocadas, então, o lado digital, né, para mim foi uma coisa nova na época, eu achava meio estranho e tal, mas você pode mandar vídeo, você pode ouvir vídeo, mandar, né, logo detalhado, arcada, gravações, você tem muita interação, né, gera gravações que podem você ficar colocando para repetir, para, né. É, é uma maneira, uma ótima maneira de se estudar, né, se ouvir, né. Sim, é, é, então, já que...